A premissa da filosofia é que a equipe multidisciplinar, multiprofissional seja ouvida. Ele te estimula a ter ideias. Quem está ali no dia a dia somos nós, aí nós trazemos essas ideias. Então vamos dizer que eu sou uma das pessoas contagiadas pelo positivo. Ele começou com uma experiência em um país subdesenvolvido na África, em que um grupo de médicos queriam diminuir a mortalidade infantil e observaram que algumas mães, Sudão, Egito, Etiópia, elas tinham sucesso com as suas crianças. Por que que numa mesma situação tinham mães que se saiam melhor do que as outras? Elas captavam todos os recursos residuais de alimento e transformavam isso em farinha e davam para os filhos. Então a ideia foi colocar aqueles profissionais que mais higienizavam as mãos em contato com aqueles que menos higienizavam. O que nós fizemos foi usar a ferramenta para incrementar e aumentar a adesão no higiene de mãos. Nós iniciamos no sétimo andar da semi-intensiva, nós chegamos até o oitavo andar da semi-intensiva, chegamos à endoscopia, ao raio-x, à maternidade e ao PA. O Positivo Deviance iniciou em junho de 2008 na semi-intensiva do sétimo andar. A cada 15 dias nós temos reuniões aqui na UTI em que esses dados dos contadores eletrônicos são mostrados para eles e eles começam a trocar experiências. A empresa que fabrica o álcool nos concede um instrumento que dentro do dispensador fornece uma contagem numérica e cada vez que você aciona, você alavanca mais o número. E quando a gente observava uma contagem abaixo do esperado, a gente chegava no profissional que cuidou daquele paciente e falava, olha, hoje você não usou o gel, vamos usar. Outra ação de melhoria também que nós acabamos tendo, também que nós tínhamos um desperdício absurdo desse álcool dentro das unidades. Acabou indo a ideia para a fábrica, no simples fato de tirar o ar e eles acabaram mudando o dispositivo do álcool gel. Com isso o hospital acabou ganhando porque a gente acaba utilizando o álcool até o final e não gera um desperdício. Então, mais dispensadores, regulação das pias, de todos os quartos. A pessoa que chegava para fazer o raio-x não tinha como higienizar a mão. Outra melhoria, esses dispensadores foram colocados nas próprias máquinas de raio-x. Eles não estão mais preocupados também só com quantidade, número de contador eletrônico, mas de qualidade. Você entra no quarto, você quer dar essa qualidade para o paciente, então você consegue mensurar e isso acho que veio para agregar. Hoje nós temos um prêmio no CHEA, que é um prêmio internacional de infecção hospitalar, com o único trabalho de positivo e deviança no mundo inteiro. E agora, isso foi em 2008. Em 2009 nós temos o segundo prêmio que é a sustentabilidade. Por quê? Porque nós começamos e continuamos. Agora, ela vindo para o Einstein só não é um espanto, porque o Einstein já trabalha com o que é de melhor, com o que é inovador, com o que é tecnologia. Ter uma filosofia onde todos os profissionais podem dar uma ideia só tende a melhorar cada vez mais a nossa assistência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí